Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as fontes de energia, em especial os combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural, vou comentar também sobre o xisto. Tudo bem? Pegue seu caderno, faça suas anotações e se você tiver alguma dúvida você pode mandar no meu e-mail ou nos comentários aqui deste vídeo. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, gente, é que nós podemos classificar as fontes de energia em fontes convencionais ou fontes não convencionais. Ou seja, as fontes convencionais são aquelas que são usadas há mais tempo para geração de energia elétrica e também para geração de energia de maneira geral. Importante diferenciar, né? A energia ela pode ser gerada, por exemplo, para movimentar os automóveis, para movimentar as indústrias. A energia elétrica, ela é utilizada, por exemplo, nos nossos equipamentos eletrônicos, para movimentar também aparelhos, hoje em dia tem carros elétricos e tudo mais. Enfim, moçada, as fontes convencionais são carvão, petróleo, gás natural, energia hidráulica e a biomassa. Por exemplo, nós utilizamos a lenha há muito tempo como fonte de energia para esquentar os alimentos, por exemplo. Nós utilizamos a lenha também, já foi utilizada até para movimentar locomotivas. As locomotivas movidas a vapor no passado, no Brasil, eles utilizavam a lenha. Inclusive, os hortos florestais, que existem em algumas cidades, o eucalipto produzido nessas áreas, eles eram destinados às locomotivas movidas a vapor. O carvão mineral, por exemplo, que é diferente do carvão que se usa em churrasqueira aqui no Brasil, que é o carvão vegetal, ele também é utilizado desde a primeira revolução industrial. Então, essas são as fontes convencionais, certo? Tem as fontes não convencionais, que são as fontes alternativas de energia. Então, tem as marés, os ventos, as ondas, a energia geotérmica, que é utilizado, por exemplo, o calor do interior da Terra para generar energia elétrica. É muito legal. A gente vai falar mais sobre isso em aulas futuras. A energia solar, a nuclear. Interessante destacar que convencional e não convencional não quer dizer necessariamente ambientalmente mais correta ou não. Melhor para o meio ambiente ou pior para o meio ambiente. Está relacionado ao tempo que se utiliza essa energia. Por exemplo, o xisto, ele é uma fonte de energia não convencional, mas ele é muito mais próximo do carvão mineral, do petróleo e do gás natural do que essas outras fontes, já que ele também é um combustível fóssil, não renovável. A gente vai ver isso já na sequência. Outra coisa que deve se destacar, pessoal. Então, você já aprendeu a diferença das fontes convencionais e não convencionais. Agora, veja a diferença das fontes primárias e secundárias de energia. As fontes primárias são usadas de maneira direta. Então, tem alguns exemplos aqui. O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, energia hidráulica, que é a força da água. Você pode usar, por exemplo, a força da água para movimentar uma roda d'água e através dessa força, dessa roda d'água, você vai fazendo um moinho, por exemplo, para moer grãos. Resíduos vegetais e animais que você pode queimar para gerar energia elétrica. Energia solar, eólica, geotérmica e maremotriz, que é a energia das marés. Já a energia secundária são aquelas que passaram por um processamento antes de você conseguir utilizá-las. Então, tem alguns exemplos aqui, pessoal. Óleo diesel. Você não encontra óleo diesel na natureza. Ele veio a partir do petróleo, que é uma fonte primária. O óleo combustível, que é parecido com óleo diesel, mas ele é mais viscoso. Ele é usado principalmente em navios. A mesma coisa. Ele veio de uma outra fonte, que é o petróleo. A gasolina também. O gás liquefeito de petróleo, GLP, que é o gás de cozinha. Ele veio do petróleo. Então, são fontes secundárias. E outras que estão destacadas aqui. O gás, gás natural. O que mais que a gente tem aqui? Engraçado que o gás natural, ele aparece tanto como fonte primária, como fonte secundária. Porque esse gás natural que está dizendo aqui, mais pra frente eu vou explicar melhor pra vocês. Provavelmente eles estão se referindo ao gás que veio da decomposição, por exemplo, de uma matéria orgânica. Que eu nem gosto de chamar de gás natural, e sim de biogás. O gás manufaturado, o gás feito a partir de outra fonte. O coque de carvão mineral, urânio contido nesta composição aqui. Eletricidade, carvão vegetal, que não é encontrado na natureza. Então, vocês entenderam bem, pessoal? Vamos lá. Você já aprendeu agora a diferença da fonte convencional e não convencional. E agora da fonte primária, que é encontrado daquele jeito na natureza. E a secundária, que veio a partir de uma outra fonte que passou por um processo de transformação, feito pelo homem. Mais uma coisa legal pra gente ir aprendendo. São vários slides, vários blocos de conhecimento, tá? Por isso que é bacana você ir anotando em forma de tópicos no seu caderno. No mundo, gente, como vocês podem perceber, desde 1973... Deixa eu mudar a cor aqui pra ficar mais bonitinho. Desde 1973 até hoje, a matriz energética mundial é primordialmente não renovável. Então, quase 90% ou mais de 80% da energia no mundo vem de fontes não renováveis. Principalmente o petróleo, que está em primeiro lugar. O carvão em segundo lugar. O gás natural increscente, como vocês podem perceber. Olha lá, tem uma redução da porcentagem do petróleo e um aumento da porcentagem do gás natural. Teve um pequeno aumento também aqui no carvão, tá? E nuclear, também que houve um aumento da década de 70 pra hoje, mas são fontes não renováveis. E apenas 12,5% na década de 70 e 13,5% já na década de 2010, são de fontes renováveis. Sendo que a biomassa é o grande destaque. A biomassa pode ser lenha, que seria a madeira da árvore. Pode ser o carvão vegetal, que vem da árvore. Pode ser a cana-de-açúcar, que você vai utilizar a cana-de-açúcar pra produção do etanol. Ela entra aqui. E dentro do outras, ó, inclui geotérmica, solar, eólica e térmica. Então, são fontes de energia que ainda são bem... É bem pouquinho ainda que é utilizado no mundo dessas fontes, mas está em crescimento. E a hidráulica é a hidrelétrica, tá? Já o Brasil... Vou mudar de cor aqui pra ficar mais fácil de entender. A matriz energética brasileira, ela é mais não renovável do que renovável. De maneira geral, tá? Quando se trata apenas de energia elétrica, galera, aí o Brasil, ele tem um destaque de produção de energia elétrica por fontes renováveis. Principalmente as hidrelétricas. Mas de energia total, de maneira geral, pra movimentar as indústrias, os automóveis, tudo. Energia térmica, tudo isso no Brasil é mais não renovável do que renovável. Mas comparado ao mundo, concorda comigo que o Brasil, comparado ao mundo, ele tem uma posição de destaque em relação ao uso de fontes renováveis. E o destaque pro Brasil tá pela utilização da biomassa. A diferença, vocês podem ver aqui, ó, da hidráulica, que é pra gerar energia elétrica a partir das hidrelétricas. E há um crescimento das outras fontes no Brasil. Então, destaque para esses slides. Você já aprendeu a diferença da fonte convencional e não convencional, e é bem didática, hein, moçada? Bem seguindo a apostila, bonitinho. A diferença de fonte primária e secundária de energia. E agora você aprendeu que a matriz energética mundial, ela ainda é não renovável. E ela é muito baseada nos combustíveis fósseis. E que comparado ao mundo, o Brasil, pode-se dizer que o Brasil, ele é um exemplo. Porque ele utiliza muita fonte renovável na sua matriz energética, tá? Em relação ao consumo, as coisas, elas mudam um pouquinho, olha lá. Então, aqui seria a oferta, o que é produzido de energia. Aqui já é o consumo. No mundo, o petróleo ainda é o destaque para consumo de energia no mundo. Então, quase metade da energia mundial é o petróleo. O que é consumido no mundo vem do petróleo. No Brasil, esse valor também é mais de 40%, tá? E em termos de eletricidade, aqui 18% no mundo, no Brasil 17%. Vejam que é mais ou menos semelhante no mundo e no Brasil com alguns destaques aqui que a gente pode citar. Por exemplo, em relação à biomassa. No Brasil, a utilização da biomassa, ela é maior do que o percentual médio aí no mundo. Isso acontece principalmente por causa do etanol. Tudo bem? Que vem da cana de açúcar. Então, tá aí, gente. Petróleo, muito importante. Ainda hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, ele é o principal consumo de energia é do petróleo. Mais um slide para você ir recapitulando e aprendendo, hein? Qual é a diferença? Às vezes eu não estou olhando diretamente para vocês, porque eu estou olhando aqui para a luzinha, tá bom, galera? Qual é a diferença das fontes de energia renováveis e não renováveis? Legal, hein? Isso aqui não pode fazer confusão. Na última aula eu já expliquei para vocês. Não quer dizer reciclável e não reciclável. São coisas diferentes. Renovável, segundo o que está escrito aqui na apostila, é uma fonte que você pode utilizar... Olha lá, acho que eu coloquei no próximo slide também. Isso, ó. Renovável. As fontes de energia primária e secundária de que podemos, em princípio, dispor sempre. Então, água, vento, biomassa, solar, sempre vai ter. Então, a vegetação, por exemplo. Se o ser humano não for lá e predar, acabar com uma vegetação, ela vai ter sempre disponível. Porque a árvore dá conta de ter esse processo natural de renovação. Já a matriz não renovável, olha lá, o não renovável, é a soma das fontes de energia primária e secundária que se esgotarão com o uso. No sentido, pessoal, vamos tomar cuidado com essa parte aqui, no sentido de que elas são finitas, tá? Então, se não tiver interferência humana, a vegetação, ela vai se renovando. O sol sempre tem, a água tem, o vento tem. Já o petróleo, o carvão mineral, acabou, acabou. Eles têm uma quantidade finita. Então, eles podem acabar. A mesma coisa, o gás natural, o urânio, os minerais. Então, essa que é a grande diferença. E esse é um dos temas mais cobrados no vestibular quando o assunto é fontes de energia. A diferença de fontes renováveis e não renováveis. Para listar rapidamente aqui, galera, fontes renováveis. Biomassa, etanol, cana-de-açúcar, que vai fazer o etanol, madeira, carvão vegetal, o biogás, que vem da decomposição da matéria orgânica, ou mesmo do lixo, dos aterros sanitários, você consegue retirar o biogás, ou de esterco, que fica ali num tanque chamado biodigestor, ele vai retirar o gás ali da decomposição, você consegue utilizar, até para abastecer uma pequena fazenda. O bagaço de cana, que você pode queimar para esquentar uma caldeira e gerar energia. São fontes renováveis. As não renováveis, sempre você vai lembrar do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, não confunda gás natural com biogás, e lembre também do xisto, do urânio, dessas fontes que vêm de minerais, que eles são finitos. Aqui tem um quadro, eu não vou ler este quadro inteiro com vocês, fiquem tranquilos, você tem na sua postila, você deve grifar as partes mais importantes. Então, veja com calma, aqui estão citadas as fontes de energia não renováveis, petróleo, nuclear, carvão e gás. Vai falar a maneira que é obtido isso da natureza, que você consegue extrair energia dessas fontes, o principal uso, o que tem de bom e o que tem de ruim. Eu vou destacar aqui o mais importante para vocês, galera. O carvão mineral, por exemplo, ele é barato, ele tem abundância, ele, quando é queimado, ele gera muito calor. E depois que ele é queimado, ele sobra poucos resíduos, tipo, não fica um monte de fuligem, igual acontece com o carvão vegetal. Entretanto, ele é o mais poluente de todos esses quatro aí, é o carvão mineral. Ele emite uma grande quantidade de carbono durante a sua queima. Países que utilizam muito carvão mineral, como a China, por exemplo, eles são países que estão entre os maiores poluidores no mundo. O petróleo, ele é mais versátil que o carvão mineral, porque ele é líquido. E a partir do petróleo, dá para obter um monte de tipo de combustível. Desde o óleo combustível, que eu falei para vocês, o diesel, a gasolina, o querosene de aviação, e muitas outras coisas que nem são combustíveis. Então, ele é muito versátil, ele também é muito poluente, a queima do petróleo emite uma grande quantidade de carbono na atmosfera, e ele é uma fonte não renovável, como já foi citado. A nuclear, olha só que interessante, hein, pessoal? Caso você não saiba disso. Quando você vê uma usina nuclear em funcionamento, fica saindo uma fumaça dessa usina nuclear. Mas aquela fumaça que sai é apenas vapor d'água. O reator nuclear, ele funciona com mineral radioativo, e ele libera energia, libera calor, e esse calor que está sendo liberado ali dentro, ele é suficiente para aquecer a caldeira, e a água quente ali em altíssima temperatura e pressão movimentar os geradores elétricos e produzir energia elétrica. Mas a nuclear tem seus riscos. Além de ser muito cara, a energia nuclear, ela pode ter algum tipo de acidente, vazamento, ou até mesmo tem a preocupação em armazenar o lixo nuclear, que não pode ser descartado de qualquer maneira, ele tem que ficar guardado para sempre. O gás natural, ele é semelhante ao carvão e o petróleo, é um combustível de origem fóssil, e a queima do gás natural emite menos carbono do que do petróleo e do carvão. Ele pode ser utilizado, inclusive, como combustível de automóvel, o gás natural. O gás natural não significa que ele é ambientalmente correto, e nem que ele é não renovável. O nome natural pode gerar uma confusão, então você tem que ficar atento a isto, viu gente? Já essas outras fontes são fontes renováveis. A hidrelétrica, a eólica, a solar e a biomassa. Mesmo esquema, tá? Aqui eu coloquei para vocês a forma que é obtida, o uso, as vantagens e as desvantagens. A hidrelétrica, por exemplo, é uma fonte de energia muito interessante. A partir do momento que tem uma hidrelétrica instalada em determinado lugar, ela vai gerar muita energia e o custo de geração é muito baixo, e de manutenção também. Porém, ela gera impactos, porque para fazer o reservatório de água de uma hidrelétrica, vai gerar desmatamento, vai ter as espécies que vão ficar ali embaixo, vão acabar apodrecendo, os animais vão ter que se deslocar, muitos vão morrer. E as pessoas que vivem naquela região são obrigadas a se deslocar para outros lugares. Então, isso afeta, de uma maneira muito significativa, as populações ribeirinhas, os indígenas que vivem em áreas de floresta onde vai ser alagado para construir uma hidrelétrica, fazendeiros, pequenos produtores rurais, que têm que sair daquela área para fazer o reservatório. A eólica é uma fonte bem interessante, a energia eólica, porque o impacto dela é quase zero. Ela tem um impacto, por exemplo, que ela faz muito barulho, ruído, aqueles reatores eólicos, e também não pode estar instalada na rota migratória de pássaros, porque isso aí pode gerar um estrago. Então, tem esses cuidados, e também ela depende muito das condições geográficas, porque tem que ventar sempre, constantemente. No Brasil, no litoral do Nordeste, é o melhor lugar para a instalação das hidrelétricas. A energia solar, só dá para ter energia solar onde realmente faz bastante sol ao longo do ano todo. Então, em áreas próximas ao Equador, como chove demais e o tempo sempre acaba ficando nublado, não é tão legal a instalação de painéis solares. Já nas áreas de latitudes muito elevadas, mais próximas aos polos, nas zonas temperadas, durante o verão é uma beleza, porque tem 16 horas de iluminação no dia. E até mais, dependendo da latitude. Mas no inverno, se você pegar, por exemplo, uma Noruega da vida, gente, no inverno vai fazer 3, 4 horas de luz, e o restante vai ser só escuridão. Então, os painéis solares nessas regiões não são tão bem aproveitados. O lugar ideal para instalar painel solar é em local seco, porque não tem nuvem, e que esteja o mais próximo possível da linha do Equador. Mas lembrando que bem na linha do Equador, normalmente chove muito. Então, são locais bem específicos. A energia solar, ela ainda é muito cara. Mas a China está produzindo painel solar a rodo, moçada. Isso vai baratear bastante o custo dessa energia. E a biomassa, como eu disse para vocês, que ela é utilizada, vem de diferentes fontes, tá? Tudo que vem dos vegetais ou dos animais que pode ser aproveitado para geração de energia é biomassa e até mesmo os resíduos, gente. Ela não interfere no efeito estufa porque existe um ciclo do carbono que é um ciclo zero. Então, por exemplo, quando você queima o etanol, ele emite CO2. Porém, a plantação de cana de açúcar que vai ser usada na fabricação do etanol, ela retira CO2 da atmosfera. Então, é o ciclo zero do carbono. Isso é uma coisa bem interessante. Precisa ter muito investimento, obviamente. E nada tem impacto zero. Você pode fazer uma escala que tem um impacto ambiental menor ou maior. Mas falar em impacto zero é um pouco complicado, né, gente? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. O carvão mineral é diferente do carvão vegetal. É uma rocha sedimentar de origem orgânica. Isso aqui é legal a gente grifar e tomar nota, viu, pessoal? É importante isso aqui. Outra coisa, ó. Ela foi formada há milhões de anos. E vai falar o período aqui, ó. Na Era Paleozoica. É importante que você grave isso. Lembra daquela aula que eu fiz uma musiquinha das eras geológicas? Na Era Paleozoica, com a sedimentação, florestas soterradas viraram o carvão mineral. dentro da Era Paleozoica, no Carbonífero e Permiano foi quando aconteceu a formação das grandes reservas de carvão mineral da atualidade. O carvão não é tudo igual. O carvão vegetal eu vou até riscar, tá? Que é uma outra categoria. Ele já não entra na categoria de combustível fóssil. Mas tem a Turfa, o carvão mineral. Turfa, linhito, úlia e antracito. O que muda disso aqui, gente, é o seguinte. Quanto mais pro antracito, tem maior teor carbonífero, de carbono. Menor grau de impurezas, olha só, e cinzas, e maior potencial calorífero, calorífico. Já a Turfa e o linhito é o contrário disso. Então ele tem menor potencial calorífico e também maior quantidade de resíduos quando ocorre a sua queima. No entanto, pessoal, o antracito é bem mais raro e a Turfa e o linhito são mais comuns. O carvão mais usado no mundo é a úlia. Já no Brasil, a gente vai ter aqui o linhito, que é um carvão de menor qualidade. Aqui no mundo, pessoal, o destaque está para estes países. Estados Unidos, China e Rússia. São grandes, tem grandes reservas, são grandes produtores. Mas o grande destaque mesmo está para a China, que atualmente produz grande parte do carvão mineral no mundo e também consome. Por isso que eu falei para vocês que é um país ali que tem muita poluição, gente, por causa disso. Aqui a gente vai falar do Brasil, pessoal. Posso falar no mundo? No Brasil, guarda bem isso, tá? Nós temos poucas reservas de carvão e elas estão mais restritas aos estados da região sul. Em especial, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São as principais áreas produtores, produtoras de carvão no Brasil. Nosso carvão, eles podem ser utilizados nas siderúrgicas, principalmente os de Santa Catarina. Então na siderúrgica queima-se o carvão para poder gerar calor e com esse calor derreter o minério para fazer ali, por exemplo, derreter a hematita para obter ferro, para fazer aço também com manganês. Então é assim que é utilizado o nosso carvão. O carvão de Santa Catarina, como eu disse, ele é usado nas siderúrgicas e quando você ouvir esse nome tubarão, criciúma, geralmente está relacionado a essas áreas de produção de carvão. Mas para você gravar é o seguinte, gente, carvão no Brasil ruim, quase nada e tem mais na região sul do Brasil. Aqui é o destaque, como eu falei para vocês, tem alguns outros pontos, mas falou em carvão, lembra da região sul do país. O xisto, para finalizar, ele é uma rocha que é como se fosse uma bolachinha dessas bolachinhas wafer ou waifo e o óleo ele fica no meio das camadas de sedimentos das rochas e era muito difícil obter o xisto dessas rochas até que foi criada uma técnica utilizada nos Estados Unidos que eles fazem um furo nessa rocha, colocam um cano, olha que doido, gente. Esse cano ele vira assim para o lado e ele é tudo furadinho e aqui eles injetam um líquido em altíssima pressão com umas bombas especiais. quando este líquido é injetado ele sai aqui e fratura toda a rocha por isso chama freckling a técnica fraturamento. Quando eles retiram o líquido primeiro vai sair esse líquido injetado e na sequência quem vem atrás? O óleo que estava no meio da rocha do xisto. Ele é um pouquinho caro de ser extraído mas ele virou uma alternativa bem interessante por exemplo para os Estados Unidos que ele era muito dependente da importação de petróleo do Oriente Médio da Venezuela do México e atualmente ele consegue produzir muito óleo a partir do xisto. As rochas que são os folhelhos no caso eles têm o óleo no meio deles então lembre como se fosse uma massa folhada e como se fosse a manteiga da massa folhada não é fácil você retirar você teria que espremer a massa para conseguir tirar aquele óleo ali. O Brasil gente ele tem a segunda maior reserva de xisto do mundo mas ainda está em estágio experimental os Estados Unidos tem a maior do mundo. No Brasil o xisto ele é encontrado em vários pontos do nosso território eu coloquei esse mapinha aqui para mostrar para vocês que não tem uma área específica mas a principal área de ocorrência está na formação Irati que fica aqui no Paraná é aqui onde tem a maior ocorrência de xisto no Brasil e ainda está em processo experimental. O gás natural que é o último aqui que eu vou falar para vocês ele também é um combustível como falei para vocês de origem fóssil e não renovável e o objetivo do governo é aumentar a participação do gás natural na composição da matriz energética brasileira justamente por ele ser menos poluente. Atualmente no Brasil gente é extraído o gás natural na bacia de Santos que fica ali no litoral de São Paulo mas o Brasil fez um gasoduto um cano que vai até a Bolívia deu a maior treta na hora de construir esse cano porque aqui ó inaugurado em 1999 ele vai de Santa Cruz de La Sierra na Bolívia passa por vários lugares depois você pode marcar e grifar até chegar no Rio Grande do Sul tem mais de 3 mil quilômetros mas houve um acordo entre a Petrobras e a empresa boliviana de gás e daí quando o presidente Evo Morales se transformou no presidente da Bolívia ele começou a rever estes acordos de exploração de empresas internacionais do gás da Bolívia e isso gerou um aumento do custo para a importação do gás boliviano para o Brasil e até o que estimulou as novas pesquisas da Petrobras para a obtenção de gás tem esses exercícios para vocês responderem eu acho que eu já expliquei tudo em aula esse aqui beleza esse aqui também vocês tem condição de responder é só voltar o vídeo e rever e olhar na sua postila esse aqui também a diferença do biogás e do gás natural vamos sempre usar a expressão gás natural para o gás de origem fóssil como petróleo carvão então sempre lembrar do gás natural que é o gás não renovável e biogás é o gás que vem da decomposição da biomassa então eu não gostaria que vocês gravassem a ideia de gás natural como dois tipos como está dizendo aqui na postila eu acho mais legal você pensar em gás natural 99% das vezes que falar essa expressão gás natural está se referindo ao gás que tem a origem fóssil assim como o petróleo e o carvão e biogás o gás que é renovável que vem da decomposição das matérias orgânicas este exercício também aqui é bacana eu acho que esse aqui dá para a gente fazer junto rapidinho pausa tenta responder você vai colocar sim ou não tá e para facilitar eu vou fazer um um S e um N só aqui então você pode pausar o vídeo tenta responder sozinho e já vem comigo para a correção vamos lá correção existências de reservas expressivas em território brasileiro carvão não gás natural não xisto sim não mas pode descobrir novas reservas tá tem tudo isso aí também viu gente produção brasileira em grande escala carvão não gás natural também não xisto não o Brasil está aumentando a produção fazer uma um asterisco aqui de gás natural tá pode-se dizer que mais ou menos dependência de fornecimento externo o Brasil depende de importar carvão o Brasil depende de importar gás natural o Brasil não depende de importação de xisto lembra que eu falei que tem a segunda maior reserva produção e processamento no Brasil ainda em fase experimental o carvão não a gente já produz já gás natural também não o que está em fase experimental é o xisto recurso energético de alto teor calórico o carvão vocês lembram que ele é alto teor calórico mas nem todos o carvão brasileiro não o gás natural sim e o xisto não tá o xisto você precisa é transformar retirar o óleo dele para ele ter alto poder calórico o gás natural ele tem o poder de queima então ele é um gás você queimou ele vai gerar calor produção e distribuição com participação da Petrobras o carvão não o gás natural sim e o xisto não fornece também enxofre para adubos agrícolas só o carvão gente que doido né o carvão mineral usado como adubo na agricultura baixo impacto ambiental comparado aos outros o gás natural o impacto é menor né mas vamos colocar não impacto é menor asterisco aqui também utilizado como combustível só o gás é utilizado como combustível de veículos pelo menos na atualidade utilizado na siderurgia o carvão é utilizado na siderurgia os outros dois não então essa ficou o gabarito aqui deste exercício galera parabéns por ter assistido a aula até aqui ter prestado atenção e feito suas anotações como eu disse se tiver alguma dúvida pode mandar no meu e-mail prof.geoleandro arroba gmail.com ou nos comentários desse vídeo deixa seu joinha para eu ver que vocês estão gostando da aula e até a nossa próxima aula galera falou